Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez à sua vitrine de imóveis de Maringá e região, que é o nosso programa, o programa Band Imóveis. Bom, aqui sempre tenho excelentes oportunidades para você fazer aquela compra tão sonhada daquele imóvel maravilhoso que você tanto deseja. Então fique por aí que hoje vou mostrar muita coisa para você. E para começar o Band Imóveis de hoje, veja só essa oportunidade que incrível. Hoje nós estamos em Jardim Olinda, uma cidade aqui mesmo no Paraná, fronteira com o estado de São Paulo. Um município tranquilo e para quem gosta de uma boa pescaria, esse é o lugar perfeito, pois a cidade está localizada às margens do rio Paranapanema. E é aqui mesmo que você encontra essa ótima oportunidade, a venda esse terreno, localizado de frente para o condomínio fechado residencial Navegantes e bem próximo da rodovia. Local estratégico e de fácil acesso para o rio. O terreno possui 425 metros quadrados. O valor é especial. Agende uma visita e venha conhecer. 9 9962 2662 Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado imobiliário maravilhoso em Maringá. O mercado está extremamente aquecido, hoje aqui na nossa loja Conceito, aqui na Prudente de Moraes. Muita gente comprando, muita gente alugando. E você que está aí na sua casa, está pensando em comprar o próximo imóvel, seja para renda, seja para aluguel. Eu tenho uma ótima dica hoje para você. Quem está sonhando em um apartamento novo, super prático, funcional, metragem da família perfeita, 115 metros. Na arquitetura mais linda da cidade, precisa conhecer o Seven. Então a primeira dica hoje, gente, na venda, são os apartamentos do Seven Residence. Ele fica logo aqui atrás, né? Na Marechal Deodoro, quase esquina com o nosso estádio Eli Davis. Esse prédio já está sendo considerado um dos mais bonitos da cidade e com certeza é o mais bonito da Zona 7. Ele veio para mudar com o cenário da Zona 7. Se você olhar para a torre, para a fachada, você já vai ver a sua imponência. E lá em cima tem uma surpresa. Além dos espaços gourmets, brinquedoteca, uma portaria tipo recepção de hotel, você também vai encontrar o quê? Um rooftop com lazer super especial. Uma academia com pé direito duplo, no lado direito, olhando toda a catedral, toda a região do shopping Avenida Center e também a zona rural da cidade, que para você malhar, perfeito. E do lado esquerdo? Uma piscina de tirar o fôlego. Gente, vale a pena conhecer o 7, para quem quiser ter uma experiência única de morar num apartamento. A gente tem unidades para locação e unidades para venda. Ele é uns 115 metros, são três dormitórios, sendo uma suíte, duas DM, ou tem pessoas que fizeram duas suítes. Mas pensa num produto que vocês precisam conhecer. E tem muitos apartamentos, tem um, inclusive, que eu, na minha opinião, é a oportunidade do ano, está com preço especial. Bom, gente, no programa de hoje, o que nós vamos falar mais? Oportunidade para locação. Agora é para você. Eu quero falar com você que quer dar um upgrade, ou que está na sua cidade pensando em trazer sua empresa para Maringá. Pintou um ponto aqui para nós, exclusivo. O proprietário, depois de muito tempo com uma empresa, essa empresa desocupou e o proprietário trouxe o imóvel prontinho para ser alocado numa localização estratégica, no coração da Avenida Colombo. Perto de tudo. Um lugar que está sendo, assim, super disputado hoje. E o que eu tenho certeza é que você que está querendo trazer sua empresa, ou você que está aí, trabalha numa multinacional, ou já está em Maringá e precisa de maior visibilidade, esse imóvel comercial é tudo que você precisa. Então vale a pena muito você conhecer. Você que está lá, precisa ampliar a minha empresa, está pequeno, eu quero um lugar mais confortável, que me dê visibilidade, que me dê vitrine para todo mundo que vai entrar em Maringá, esse imóvel comercial vale muito a pena. Marque a sua visita com a nossa equipe comercial e a nossa equipe de locação vai atender você da melhor forma, porque eu tenho certeza que você vai achar o imóvel que você precisa. Então, gente, programa de hoje, oportunidade, 7 Residence e aluguel na Avenida Colombo com esse lindo imóvel especial para você. Espero que você tenha gostado e siga a gente em todas as nossas plataformas no YouTube, no Teo Granado, no Instagram e no Pedro Granado Imóveis. Grande abraço! A venda esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora, 99989-0055. Viver em meio à natureza. Passar momentos agradáveis com a sua família, como aqui, nessa área de lazer. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um grande empreendimento. O Mirante do Rio Paraná, aqui em Porto Rico. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, às margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e poço de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3224-5632 ou 99010944. Venha ser feliz com a sua família aqui nesta casa, localizada no Jardim Itália, em Maringá. Essa casa possui sala de TV integrada com a sala de jantar, cozinha e um ótimo espaço gourmet com churrasqueira. A cozinha está com armários, fogão e máquina de lavar louça. A área construída desta casa é de 102 metros quadrados e possui uma suíte e mais dois quartos. A casa ainda conta com dois ares condicionados e acabamento em porcelanato. E aí, gostaram? Então não perca tempo e ligue agora no 988-269102. Calor, te lembro o que? Praia, né? Que tal você curtir esse calorzão com a sua família aqui na prainha de Porto São José? Bom, e é aqui mesmo que a loteadora CSJ tem um ótimo empreendimento pra você. O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir. Localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José, com terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. O lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. Aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Aluga-se ótimo apartamento localizado no residencial Sumaré Parque 1 no Jardim Sumaré na rua pioneira Maria Aparecida Araújo de Siqueira. Possui dois quartos, sala dos ambientes, cozinha e vaga de garagem. Área útil de 45 metros quadrados. O edifício possui salão de festas e mini quadra. Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 ou 9901-0906. Lindos esses lugares, né? Bom, Porto Rico e Porto São José você já conhece. E entre eles está o condomínio maravilhoso Royal Garden Resort Residence. Um dos condomínios mais completos às margens do Rio Paraná. Com espaços exclusivos e infraestrutura completa contará com uma área de lazer fantástica. As obras da área de lazer não param e estão a todo vapor. O Royal Garden Resort Residence contará com piscinas adulto e infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigônia, golfe, pet parque, marina, rampa náutica, parque infantil e quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 999751669. Porto Rico, você já conhece, né? Essa cidade maravilhosa, repleta de belezas naturais, localizada às margens do Rio Paraná. E aqui, logo na entrada, um grande empreendimento que vai mexer com a sua vida e da sua família. Navegantes Condomínio Ecológico. Esse empreendimento conta com uma vista incrível para o Rio Paraná e possui lotes residenciais e comerciais de 517 metros quadrados até 778 metros quadrados. O Navegantes Condomínio Ecológico possui infraestrutura completa e as obras estão a todo vapor. A área de lazer é fantástica. Com salão de festas, piscina com ondas e piscina infantil, complexo de esportes, academia, beach tênis, legraude, marina, posto de combustível, rampa náutica e muito mais. Venha curtir esse paraíso com a sua família. Condições especiais de pagamento, uma entrada e mais parcelas, financiamento direto com a loteadora. E o plantão de vendas aqui no local está pronto para te receber. Venha fazer uma visita. Ou ligue 99824-0137 ou 99824-0158. Quer curtir toda a tranquilidade de Porto São José e sua prainha? E ter todo o conforto que você merece? Olha só, agora eu vou mostrar esse lindo triplex. Mas quem vai falar para a gente é o José Ângelo, o corretor de imóveis. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo. Fala para a gente desse lindo triplex. Impecável. Composto por três suítes, uma demi-suite, uma banheira com uma vista impecável para o Rio Paraná, piscina, garagem para quatro veículos. É o que todo mundo sonha estar aqui no Porto São José. E aqui é perfeito, né? Perfeitíssimo. E a gente viu também ali que tem uma banheira bem gostosa de frente para o Rio. De frente para o Rio, aquela vista maravilhosa. Perfeito. E a localização aqui, a rua também é muito bom, né? 200 metros do Rio Paraná. É isso aí. Então passa o telefone de contato para a gente que eu tenho certeza que o pessoal que está em casa está bem interessado. 44-991-46-5058. JA Imóveis. Ligue e fale com o José Lange. Estou lá para te atender. É isso aí, gente. Então não perca tempo e venha logo. Venha para a JA Imóveis. Agora eu vou te mostrar onde você pode morar muito bem aqui em Maringá. Há dois minutinhos você já está no centro, pertinho de tudo. É aqui no Jardim Gambini, um loteamento muito bem localizado na nossa cidade. O Jardim Gambini está localizado na avenida Joaquim Doarte Moleirinho, entre a avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália, área nobre de Maringá e próximo ao Unique, o mais novo centro médico da cidade. No Jardim Gambini você encontra tudo o que precisa. escolas, supermercados e demais comércios. O Jardim Gambini tem infraestrutura completa, com monitoramento 24 horas por câmeras. São lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. E a forma de pagamento é bem facilitada. Você pode dar seu veículo como entrada, usar um consórcio contemplado ou até mesmo financiar, pois o Jardim Gambini está liberado para construir. Vale a pena conhecer. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444. Chegou em Maringá um novo conceito de casas, antes visto somente nas grandes capitais. Está curioso? Então vamos lá conhecer. Vamos? E olha só, a diferença está aqui. A casa é construída toda em concreto maciço. E sabe o que isso significa? Durabilidade e também baixa manutenção. E no inverno, ela é bem quentinha. E no verão, bem fresquinha. Já o acabamento é o que há de melhor. Olha só essa pedra, bem diferente das outras. E essa cozinha aqui já conta com armários e lembrando que ela é toda automatizada. Essa maravilhosa casa possui três suítes. Bom, agora eu estou em uma delas. Lembrando que essa casa possui uma piscina também. Olha só essa vista. A casa está localizada aqui no Jardim Monções, em frente à entrada do condomínio Morada de Florença. E além dessa casa, existem outros projetos em construção, aqui nesse mesmo local. E aí, gostaram? Muito legal esse novo conceito. Então não perca tempo e converse agora mesmo com o corretor Meyer. 99961-6600. E o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te espero no próximo Band Móveis aqui mesmo na TV Maringá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho